A minha salvação é a ti, me render Se ao teu lado eu sou, seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és amor Bom dia, meus amores! Bom dia! Sejam todas bem-vindas! Me renderei Gente, hoje é dia de Método IP Nossa live vai ser bem corrida Por quê? Porque a gente tem que voltar pro Método IP Eu saí aqui Inclusive eu tô até numa salinha Eu e a Caluz Gente, ela tá me chamando pra descer, tá? Bora, Ana! Bora! Ela tá aqui do meu lado Vem cá, dá bom dia, Ana! A gente tem que descer lá pro Método IP Bom dia, gente! Aqui a Ana teve que vir correndo aqui Só por causa de vocês Coisa mais linda, não é? Tá vendo? Mas tô aqui apressando ela Vocês desculpem, viu? A gente vai descer Mas vai dar tempo Vai ser rapidinho Vai dar tempo E essa parábola do joio do trigo Ela não é uma palavra muito longa Só, gente, que sério Ela traz um ensinamento pra gente Tão, tão incrível Hoje eu quero falar algo com vocês Que é muito delicado Sabe? Que não é fácil no mundo que nós vivemos Nós achamos que conhecemos as pessoas Nós achamos que as pessoas Elas são todas boas Todo mundo é bom Todo mundo faz o bem Talvez a gente não tem coragem De fazer algo com alguém E acredita que também as pessoas Não tenham essa coragem E quando pessoas fazem A gente fica magoada E a gente só se magoa Com pessoas que realmente nós gostamos Que são aquelas que nós confiamos Aquelas que nós abrimos nossa intimidade Que nós nos revelamos E essas pessoas vão errar com a gente Elas vão te fazer sofrer Elas vão te deixar tristes Porque, gente, cada um Tá vivendo o seu processo Cada um tá vivendo ali Aquilo que precisa E muitas vezes Nós ainda somos muito egoístas Nós ainda somos muito imaturos E não é nem sem querer Você acaba magoando o outro Mas por ignorância Sabe, por egoísmo Você acaba ferindo o outro E essa pessoa Que ela é ferida Essa pessoa que ela é magoada Sabe É difícil Eu passei por uma situação Esses dias dessa E aí eu tava orando pro Senhor E falando Deus, como pode Como pode a gente se decepcionar Tanto com pessoas Mas é aí que tá Não coloque expectativas Em pessoas Coloque a sua fé Em Deus É só Ele Ele é perfeito O ser humano vai errar com você E aí a gente, às vezes Endurece o nosso coração Porque você fala Então, como é que eu vou confiar Em outras pessoas? Mas eu posso te dizer algo Que Deus tá me revelando Esses dias? Continua confiando Continua confiando Porque Ele cuida A justiça dEle é soberana Entende? Faça a sua parte Mantenha o seu coração puro Mantenha o seu coração limpo Pra você poder Acessar a pureza que vem dEle E se alguém te faz mal Tá tudo bem Assim a gente ressignifica rápido A gente para e fala A gente como pode Mas aí você traz Fala Deus, me entregue a sua mansidão Jesus deu um beijo Em Judas Sabendo que Judas Tinha acabado de traí-lo A gente seria capaz disso? A gente realmente seria capaz De dar beijo E abraçar alguém Que você acabou de descobrir Que te traiu? Entende? Olha o quanto Jesus nos ensina Se a gente for olhar Pedro Pedro negou Jesus três vezes Pedro andou com Jesus Pedro estava ao lado de Jesus Pedro presenciou os milagres Pedro fez milagres em nome de Jesus Gente, olha tanta coisa Que Pedro estava lá Pensa-se Pedro que estava ao lado dele Que viu tudo Que viveu Que foi transformado Ainda foi capaz de ter milagres em nome de Jesus Ainda foi capaz de negar Jesus três vezes De falar Eu não conheço Imagina nós Então Podem ser que elas vão falar mal de você Podem ser que elas vão negar você Podem ser que elas vão Entre aspas Te trair E está tudo bem Jesus Ele anda por caminhos Que nenhum humano Consegue andar Jesus Ele acessa lugares Que ninguém consegue acessar Que são os nossos corações O Senhor Sonda os corações Das pessoas O que que eu preciso Ana Sondar o meu coração O que que você precisa Falar Deus Pesa tua mão sobre mim E me corrija Sonda o meu coração Se no meu coração Há algum egoísmo Se no meu coração Há algum orgulho Tira isso de mim E me faz ter um coração puro Me faz acessar A sua mansidão Para eu poder Orar pelos meus inimigos Para eu poder ser como o Senhor Com toda essa benevolência Sabe por quê? Porque as pessoas Elas são falhas Elas vão errar E acredite Aquelas que você mais ama Aquelas que você Dedica o seu tempo Aquelas que você Está ali Fazendo o seu melhor E está tudo bem Porque no final Você tem que pensar assim Deus O Senhor conhece o meu coração Não deixe isso entrar No seu coração Não deixe sujar Continue sendo Uma pessoa Pura Íntegra Que confia Nas pessoas Mesmo elas te traindo Eu ainda confio Em ser humano Eu quero ter esse olhar Sabe? Esse olhar puro Para as pessoas Eu quero poder saber Que Nós somos Nós somos Nós temos Essa natureza caída Nós somos falhos E aí Eu quero fazer a leitura Com vocês Hoje Dessa parábola Do joio e do trigo E ela vai trazer Gente Algo muito importante Que eu quero que vocês Gravem na tábua do coração De vocês hoje E que vocês nunca esqueçam Que é a palavra Vigiar Sabe como o inimigo Entra na nossa vida? Quando a gente Para de vigiar Quando a gente Se distrai Quando você Fica preocupado Demais com as coisas Quando você Dorme Sem Chamar o Espírito Santo Sem o azeite Quando você Abre brecha E aí O inimigo Vem Entra na tua vida Joga ali O joio Dentro do seu coração Onde está limpo E começa a sujar E acredita E você não vai ver isso Pela primeira Você não vai ver isso Na primeira vez Você não vai ver isso Na hora É só quando Esse trigo Começar a frutificar Que você vai começar A enxergar Então Muitas pessoas Elas não se revelam De imediato Elas estão ali Mas elas vão Você vai enxergar Aquilo só lá na frente Por isso que nós Precisamos de vigiar Escreve aí Vigiai Vigiai E orai E vigiar É tão importante Eu vou falar muito Sobre isso hoje Porque o vigiai Ele vem antes do orai Percebe? Adianta uma pessoa Só orar E não vigiar? Não adianta De verdade Gente Não adianta Vai acontecer Ela só vai orar Orar E o inimigo Vai sambar Em cima dela Eu preciso De vigiar A passagem de hoje Gente É Mateus Anota aí Mateus 13 24 Escreve aí Alguém pra mim É a parábola Do joio do trigo Tá? Mateus 13 24 E aí O que as parábolas são? Parábola é recado Parábola não é história Parábola não é Que Jesus contou ali Alguma coisa Não Parábola é recado E é um recado Para pessoas específicas Parábola é um recado Para os filhos Não é todo mundo Que vai entender Não é todo mundo Que vai compreender Os próprios discípulos Perguntavam Jesus me explica direito Essa parábola Quem estava ao lado dele Ainda não entendia Imagina nós Parábola gente É só para os reinantes Aqueles que tem o coração Para entender Quem tem ouvidos Ouçam Quem tem olhos Vejam Não é para todo mundo Por isso que ele conta Através de metáforas Para poder alcançar O coração De quem precisa Ser alcançado E se vocês estão aqui Acreditem Vocês são filhas Porque Quem não é Nem está aqui Na verdade Não consegue nem acessar E se isso entrar No seu coração É um recado Para você É um recado Que Deus está te chamando Hoje Para vigiar Para de se distrair Para de Se Deixar brechas Abertas Para de dormir Sem o azeite Eu sei que Às vezes A gente está cansada demais Às vezes Você fica na emoção Se emociona Com as coisas Fica ali No vulco E acaba esquecendo Da prioridade Gente Voltou? Só me fala Se voltou É porque Travou a internet Aqui Mas eu acho Que voltou Né? Voltou! Então vamos lá Gente Pega aí agora Mateus 10 Mateus 13 e 24 Gente eu estou Na janela Tá? Vocês estão percebendo? Eu estou aqui Na janela É dessa sala Depois eu vou mostrar Para vocês É onde A gente fez um cofezinho Para os conselheiros E tudo Eu vim aqui Só para fazer live Para vocês Então estou De pendurada Na janela Pensa Pensa gente Que doideira Vou deixar aqui assim Para eu poder ler Para não ficar perdida Então vamos iniciar Não se esqueçam Parábola Parábola É um recado É um recado Para os reinantes Para os filhos Então Jesus Lhe contou Outra parábola Dizendo O reino dos céus É semelhante A um homem Sempre quando ele Vai falar O reino dos céus É semelhante Ele quer trazer Para a gente Uma consciência Do que é o reino dos céus Entende? O que é o reino dos céus Então ele coloca É semelhante A um grão de mostarda É semelhante A um homem A um bom homem Que semeou Boa semente Então ele vai trazendo É Vai trazendo algo Histórias Para você poder Identificar Como será o reino Entende? O reino dos céus Ele se assemelha Ele é parecido E a gente vai trazendo Aquilo para A gente acessa O sobrenatural No natural Entende? Como se Jesus trouxesse Olha gente Eu já estive no reino Então eu vou trazê-lo Aqui para vocês Ele é semelhante A isso, isso e isso Para tornar Mais Mais compreensível Para todos nós E percebe que ele fala O reino dos céus Nós temos três céus O céu um É a terra O céu dois É o céu das potestades E o céu três É o trono Quando você faz Uma oração Uma oração Fervorosa Aquela que seu coração Está queimando É como se você Abrisse uma fenda E acessasse Diretamente O terceiro céu Você ora E aí você passa E acessa O mais desafiador Gente Não é orar Não é acessar O terceiro céu Isso aí muitas pessoas Conseguem O mais desafiador É fazer Download O mais desafiador É você ora E aí sobe Você abre a fenda Acessa o terceiro céu Só que aí na hora Que Deus vai falar com você Na hora que você tem que fazer O download Do terceiro céu Aqui para baixo Você vai descer Aí passa pelo segundo céu Passa pelas potestades E aí você Começa a ouvir vozinhas Não, não é isso mesmo Não, será que eu sou capaz? Não, será que realmente Isso é para mim? Será que eu sou boa assim mesmo? Será que eu sou digna? Será que eu sou merecedora? E aí começa Na hora de fazer o download Você não recebe Você até ora Quantas pessoas Gente, oram, oram E estão em oração E estão pedindo E as coisas não acontecem E não vem Muitas vezes Você não está conseguindo Fazer o download Você abre Acessa o terceiro céu E na hora de descer Não chega até você Você não consegue Porque tem muitas coisas ali Muitas vozinhas Para poder te distrair Você ainda tem muita brecha Que precisa te curar A gente chama de bloqueios Tem muitos bloqueios ali Que ainda fica te impedindo Sabe? Te travando E aí você não consegue Fazer o download do céu Você não consegue Receber Aquilo que Deus Vai te entregar E aí A maioria das vezes Ele usa pessoas Para te falar Ele usa algo E gente Aquilo que você quer De verdade Peça a Deus Deus revela Até aquilo que você não pede Se é importante para você E se você está no caminho Ele te revela O reino dos céus Aí ele começa a parábola Então eu vou contar para vocês Uma outra parábola O reino dos céus É semelhante a um homem Que semeou boa semente no campo Já vou entregar o código aqui E esse homem que semeou boa semente É Jesus Ele estava falando dele mesmo Jesus Ele semeou boa semente no seu campo E só para a gente poder Para vocês entenderem Já E já começar a destravar A boa semente é você Ele semeou você Você é a boa semente Escreve aí Eu sou a boa semente Eu sou a boa semente Eu sou uma boa semente O reino dos céus É como o homem Que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto todos dormiam Olha isso Eu sou uma boa semente Todos nós somos uma boa semente Todos nós Só Que olha o que acontece Mas O que que vem O mas Sempre vem Algo para você poder acordar ali depois Então o reino dos céus É como o homem Que semeou boa semente No seu campo Mas Mas Ele até semeou uma boa semente Só que Enquanto todos dormiam Veio o inimigo E semeou o joio No meio do trigo E se foi Mas Enquanto todos Dormiam Coloca aí Dormiam Enquanto todos Dormiam É a hora que o inimigo Vem E planta O joio No meio do trigo É na hora que você Baixa a guarda É na hora que você Para de vigiar É na hora que você Dorme sem o azeite É na hora que você Está tão cansado Com as coisas do mundo E que você Não ora Que você Não se blinda Que você se emociona Demais com tudo E dorme E baixa a guarda Vigiai Vigiai Gente Isso assim Se vocês soubessem Sabe quem vigia Deixa eu deixar esse celular aqui Porque está cheio de coisa aqui Sabe quem vigia Se eu estou vigiando É porque eu estou esperando algo Escreve Quem está anotando no caderno Só vigia Quem está esperando algo Então se eu estou na vigia Eu estou aqui pronta Para alguma coisa Nós temos que Manter a vigilância Nós temos que manter Sempre vigiando Porque nós estamos Esperando a volta Ele pode chegar A qualquer momento Então eu preciso Estar desperta Eu não posso dormir E eu posso falar a verdade Para vocês O que mais tem É gente dormindo O que mais tem É gente Distraído Eu preciso Estar desperto Eu preciso estar em alerta Escreve essa palavrinha aí Alerta Se eu não acordo Se eu não estou em alerta Vigiando O inimigo Ele pode entrar E jogar ervas daninhas Na minha plantação Então eu preciso Estar sempre Alerta Eu preciso estar Vigiando E só vigia Quem está esperando Só vigia Quem está ali Com a guarda Quem está de guarda mesmo Quando você Pega uma Quando você Pega uma Compra Nós compramos aqui Esse auditório 7 Onde está tendo o IP E eu lembro Quando eu e o Pablo Viemos aqui A gente olhou Ele falou Vamos fechar Pode né Vamos fazer o nosso auditório Aqui E aí na hora Que a gente estava indo Ele falou assim Olha tem que contratar Um vigia Tem que botar alguém Aqui na porta 24 horas Para poder o que? Para vigiar Para estar alerta Para não deixar Qualquer um entrar Porque agora Nós vamos colocar Coisas valiosas Aqui dentro Nós vamos montar O nosso auditório aqui Nós vamos investir Aqui dentro Então eu preciso De um vigia Que esteja Alerta Adianta eu contratar Um vigia Aqui para o nosso auditório E ele dormir Pensa Se eu contrato Um vigia Para passar a noite Aqui E ele cochila Num cochilo Que ele der O que pode acontecer? Alguém entra No auditório E consegue roubar Todo o nosso equipamento Equipamento caríssimo Consegue levar tudo embora O que eu preciso? Um vigia Que esteja atento Alerta Que não dorme Que está sempre ali Desperto Por que? Porque ele sempre Vai estar esperando algo Ele sempre está esperando Alguém pode chegar Então ele está pronto Escreve aí Eu preciso sempre Estar pronta Eu preciso estar pronta Eu não posso Me distrair Eu não posso dormir Sem orar Sem o Espírito Santo Eu não posso deixar Qualquer pessoa Entrar Eu preciso vigiar Isso gente Quanto mais próximo Do Senhor Nós estamos Quanto mais azeite Nós temos Mais nós estamos Sensíveis Para não deixar Qualquer pessoa Entrar Existem pessoas Boas e pessoas Más no mundo E elas estão aí Misturadas O joio está Misturado com o trigo E precisa ser assim Precisa ser assim Por quê? Por vários motivos Primeiro Pela providência divina Mesmo As pessoas Elas precisam estar assim Até para aquele Que é justo Ele não Condenar o outro Antes da hora Entende? A gente precisa O mal e o bem Ele vive mesmo Até para você Identificar aquilo Que é bom Eu preciso entender O que é ruim Para eu identificar O bem Eu preciso saber O que é o mal Entende? Então não é qualquer Pessoa que vai entrar Você precisa De identificar E não deixar Por isso que na palavra Fala, né? De tudo que você deve Guardar Guarde o seu coração Você precisa Guardar o seu coração Porque dele Provém As fontes Da vida Se eu deixo Qualquer pessoa Entrar no meu coração Aí, gente O joio Ele é implantado E Se algum dia Alguém entrar No seu coração Se algum dia Você deixar alguém Aí dentro E sujar E jogar ervas daninhas E você detectar Tira o mais rápido possível Limpa E guarda O seu coração Não deixe Essas ervas Te contaminar Não endureça O seu coração Por causa De uma Ou de outra pessoa Ela só é Uma Duas Três Diante de uma Humanidade inteira Entende? Guarda Gente, a internet Está picando? Aqui não está não Está normal Vê se está Se está picando Nós estamos falando Mateus 13 24 Por favor Não baixe a guarda Não deixe qualquer pessoa Entrar Esteja sempre Em alerta Quando eles falam Quando eles falam Que muitos vão dormir Aqui na palavra Na palavra fala Olha E aí Muitos vão dormir Isso aí Ele está falando De um momento De letargia Vai existir uma fase Que até os filhos Vão dormir Aqui está normal Ah gente Então está normal Entra e sai de novo Amor Vê se é por isso Vai chegar um tempo De letargia Vai chegar um tempo De frieza da fé Vai chegar um tempo Onde as pessoas Vão dormir mesmo E até os filhos Vão dormir Até aqueles Que estão próximos Até aqueles Que estão ali Tendo um caminho Eles vão dormir Você acredita? Nós vamos viver um tempo De frieza da fé Um tempo De apostasia Um tempo Onde o amor Se esfriará Que até os filhos Eles não vão ver Que os filhos Vão estar Dormindo A gente vai viver Um tempo Está vivendo já Eu acredito Que a gente já está Nessa era Sabe? Nessa época De relativização Das coisas Aí a Patrícia colocou Já estamos vivendo Eu também acredito Que tudo vai ser Relativizado Que tudo depende Que as pessoas Vão começar a viver A partir do seu próprio modo Que vão perder Esse amor ordenado Sabe? E aí gente Esse momento Dessa letargia É onde o inimigo Vai agir É onde o inimigo Vai entrar É onde ele vai Aproveitar Que todo mundo Começou a dormir E é nesse momento Que ele vai colocar Ervas daninhas Nos seus corações Que ele vai implantar O mal Sorrateiramente Enquanto todo mundo Está dormindo Eu vou relativando A beleza Eu vou deixando Aquilo que é belo Aquilo que é feio Belo Eu vou tirando A A tradição Da família clássica Então as pessoas Vão começar A desvalorizar As famílias As pessoas Vão começar A achar Que tudo pode Vão tirar O poder Que existe Numa família Estruturada Então Sorrateiramente Enquanto a gente Está dormindo O mal Vai começar A entrar O mal Vai começar A fazer A obra dele E vai começar A jogar Trigo Joio No meio Do trigo E vai começar A colocar ali Sementinhas Do mal Isso aqui Não tem nada a ver Isso aqui Depende daquilo Que você quer A família Família não é tão importante Você pode Gente Para você ter ideia Eles vão Daqui um tempo Eles vão Realmente tirar Todo o símbolo Da família Não vai existir mais As pessoas Que querem manter Uma família Vão ser A minoria A exceção Se você quer Manter uma família De pé Você vai ser Uma exceção Olha que coisa louca Isso Porque O normal Vai ser não ter O normal Vai ser cada um Vivendo do seu jeito Isso vai ser o normal Olha que loucura É assim que o mal entra É assim que o joio Ele entra no meio do trigo Quando vocês estão dormindo Quando todo mundo Está ali distraído Parou de olhar Perdeu o foco Parou de vigiar Parou de estar em alerta E aí o mal começa E aí começam as coisinhas Entrarem Você vai parar E vai falar O que está acontecendo? Como que nós chegamos Até aqui O porquê que nós chegamos Até aqui Acreditem Muitos estavam dormindo Muitos estavam distraídos E não vigiou E não vigiou E não vigiou Vigia Acorda Porque o mal Eu também acredito Que nós estamos vivendo Já esse tempo Nós já estamos vivendo No tempo da letargia Da apostasia Da relativização Das coisas Onde o mal Onde o mal Está chegando De uma maneira De uma maneira assim Sorrateira E está começando A dominar Sabe? A colocar Sementinhas dentro Do seu coração Talvez Talvez o nosso coração Ainda está Ainda tem Vários Joios Quais são os joios Que você está carregando? Por isso que eu falo Que nós precisamos De pedir a Deus Para sondar Os nossos corações Porque com certeza Você não vigiou Com certeza Em algum momento Você se distraiu E Jesus começou A colocar O joio E o inimigo Começou a colocar O joio E Jesus te avisando Vigia Vigia E você distraída demais E o joio Está sendo colocado Só que no início A gente não vai perceber Vamos continuar A ler a parábola Para você poder entender Na palavra fala Que o inimigo Fica ao derredor Pensa assim gente O inimigo Ele está por aí Ele está aqui Ao derredor Ele está Só te olhando Só que Na hora que você Se distrair Na primeira vez Que você abrir Uma brecha Que você falar mal Que você mentir Que você trair Na primeira brecha Que você abrir Que você dormir Sem orar Que você se desviar De Deus Que você se distrair Com as coisas do mundo Na primeira distração Ele vai lá Joga o joio Dentro do seu trigo Porque o inimigo Ele fica Ao derredor Ele está aqui Por isso gente Vigia Nós estamos falando Mateus 13 e 24 A Cris colocou Deixa eu fixar Então gente Vigia Vigia Eu vou continuar lendo Para vocês poderem entender O que acontece Essa parábola É bem rapidinha Mas Enquanto todos Dormiam Que é o momento Da letargia Que eu falei Para vocês Que já estamos Vivendo esse momento Enquanto todos Dormiam Todo mundo Alienado Todo mundo Preocupando com os seus Com a sua própria vontade Esquecendo de Deus Veio o inimigo E semeou o joio No meio do trigo E se foi Ele só jogou ali A sementinha do mal E foi embora Quando o trigo Brotou E formou espigas O joio Também apareceu Percebe? Quando o trigo Brotou Quando Ana Que eu vou conseguir Ver esses joios Em mim Quando começar A vir os frutos Quando o trigo Começar A frutificar O joio Vai aparecer O mal Aí nós vamos começar A enxergar Opa Pera aí Tem algo de errado aqui Muitas pessoas Elas não se revelam No início Mas na hora Que começar A aparecer os frutos Elas vão se revelar Acreditem Acreditem Gente É isso que acontece Quando A colheita Ainda não chegou Enquanto você está ali Só semeando Enquanto você está ali Só trabalhando Nessa Ainda está ali Sem ter resultado nenhum Todo mundo É seu amigo Todo mundo Quer estar do seu lado Chega um monte de gente Na hora que você Começou a crescer Na hora que você Começou a dar resultado Na hora que a colheita Brotou Que o trigo brotou E formou as espigas Aí vão vir as pessoas Falando mal de você Aí vão vir as pessoas Falando Sabe Te jogando pedra Aí vai Aí vai aparecer Um monte De joio E pessoas que estavam Próximas a vocês Acreditem Nem é a pessoa Que está muito longe Não Por quê Porque a tua prosperidade Vai incomodar Porque os teus resultados Vão incomodar Por quê Porque talvez Colocou expectativa Demais em você Sabe Achou que você Ia salvar a vida Daquela pessoa E aí na hora Que você começa A dar resultado E ela não está dando Aí acabou Aí isso já ficou ruim Para ela Aí já começa É quando o trigo Frutifica Que começa a aparecer O joio É neste momento E aí gente A gente realmente Não Ana Isso aconteceu comigo Há dois dias atrás Olha isso E acreditem A gente não pode Mexer No joio Enquanto o trigo Está frutificando Eu vou continuar A ler Para vocês entenderem Os servos do dono Do campo Dirigiram-se a ele E disseram O senhor não semeou Boa semente No seu campo Então De onde veio o joio Gente Quantas de vocês Fazem essa pergunta agora Deus Mas eu estou semeando Coisas boas De onde apareceu Esse joio Na minha vida Deus Mas eu estou buscando Eu estou orando Eu faço bem Para as pessoas Que percebem Por que está acontecendo isso De onde veio Esse joio De onde veio Isso se eu semeei Boa semente E aí ele responde Foi o inimigo Que fez isso Respondeu eles Quando vocês Estavam Dormindo Você não vigiou Deus Eu orei Eu orei Eu orei Mas eu não Vigiei Se eu não vigio Já era O inimigo entra E joga a sementinha E aí Os servos Lhe perguntaram O senhor quer Que arranquemos O senhor quer Que eu vou lá E arranca o trigo E arranca esse joio Do trigo E o bom homem Respondeu Não Porque ao arrancar o joio Vocês poderiam Arrancar com ele O trigo Deixem que cresçam juntos Até a colheita Então Direi aos encarregados Da colheita Juntem-se Juntem primeiro o joio E amarram em um feixe Para ser queimado Depois Juntem o trigo E guardem No meu celeiro E aí termina A parábola Do joio Do trigo Quando os servos Falaram com ele Você plantou Foi boa semente O que aconteceu Que semente É essa aqui Que joio É esse que apareceu No meio do trigo Foi o inimigo Que fez isso A tua vida Quando você Baixar a guarda Quando você Se distrair O inimigo Vai plantar Coisas no seu coração O inimigo Vai vir Colocar Coisas ruins Para poder Acontecer na sua vida Para poder Contaminar O seu jardim Para poder O seu trigo E aí que está O que nós precisamos Primeiro Guardar o nosso coração Não deixe Qualquer pessoa Acessar Não deixe Vigia Gente O principal É vigiar Como manter Essa vigia Ana Mantenha oração Mantenha o coração puro Guarda o seu coração Não vá dormir Sem o azeite Não vai dormir Sem falar Deus Esteja comigo Espírito Santo Abençoa o meu sono Abençoa a minha vida Abençoa os meus planos A minha família Não se distraia Não fique emocionado demais Com a vida Com as pessoas Entende? Tenha a pureza De uma pomba Mas a sagacidade De uma serpente A gente precisa De olhar para o mundo Com esse olhar Se não Se eu não vigiar Gente Não adianta Se eu não estiver Atento Desperta Ó tu que dormes Acorda O inimigo Ele vai Colocar uma sementinha Dentro de você Na hora que você Se distrair Gente O nosso pai O nosso Deus Ele não dorme O nosso Deus Ele está Te vigiando Te cuidando 24 horas por dia Então Na hora que você For dormir E você precisa Peça ele Para te guardar Fala Deus Me guarda Me guarda No meu sono Me proteja Cuida de mim Que Deus cuida Gente Ele cuida E na hora Que acontecer algo Com vocês Na hora que você Vê o joio No meio do seu trigo Ore para ele Deus Sonda o meu coração Tira de mim O inimigo plantou algo Eu não quero ficar com isso Tira isso Tira isso do meu coração Tira isso de dentro Sonda-me E me conhece Quebranta o meu coração Peça ele Limpa A justiça Gente É divina Não é sua Para de querer fazer Com as próprias mãos Para de querer Sabe E correr atrás Fazer Porque eu sei Que na hora que alguém Nos magoa A hora que alguém Faz algo Que nos deixa Que nos trai E deixa você Muito triste Te decepciona A vontade que der É de atrás Te brigar Te falar Por que você fez isso Não é possível Mas traga Autoresponsabilidade Traz para o teu coração E fala Por que eu atraí isso Qual momento Eu não vigiei Qual momento Eu me distraí Para deixar que isso Acontecesse Na minha vida Será que eu Desobedeci a Deus Gente Eu garanto Para vocês Que na maioria Das vezes Vai vir De uma desobediência Acreditem em mim Você sentiu Que não era Você sabia Algo te trouxe Uma clareza Algo veio E você não ouviu Sua intuição Você não ouviu Você se distraiu Você focou Em coisas E se distraiu Da causa Pega isso E aí Acabou acontecendo Aquilo Acabou trazendo Algo que Que te Que te sujou Acabou o inimigo Jogando Joio No meio Do seu trigo E aí Não tem nada a ver Com a outra pessoa A outra pessoa Gente A justiça divina Vai dar conta Pensa assim O mal que ela te fez Sabe As coisas que foi falada Enfim Só pega O que é bom Para você O que eu preciso Aprender com isso tudo O que eu preciso Trazer de cura Para mim Deus Eu não vigiei Me perdoa Eu desobedeci Me perdoa Agora eu vou aprender Agora eu vou estar em alerta Agora eu vou vigiar Não vou entregar mais o meu coração Assim para todos Eu vou ter a sagacidade de uma serpente Mas mantenho a inocência De uma pumba Cuidado Cuidado Vigia Vigia Porque isso gente No final da parábola Para vocês poderem entender Jesus É o bom semeador Jesus é o bom homem Que semeou Boa semente Quem que é a boa semente Você Você é a boa semente Fala isso no início Quem que é os cefeiros Porque os cefeiros vão lá Eles vão dividir O joio Do trigo Não vão Na hora da colheita Então gente Vai chegar o dia da colheita Mantenha o seu coração limpo Porque no dia da colheita Vai ser separado O joio Do trigo Os cefeiros São os anjos Os anjos do senhor Vão vir E vão dividir Aquilo que é joio Vão amarrar E vão queimar E pegar aquilo que é Trigo E vão se separar Mas lá no dia da colheita Até esse dia chegar Nós vamos conviver Com as pessoas Mas Não tem como gente Só ter pessoas boas Ao seu redor Eu até queria Eu até confio nisso Sabia? Às vezes eu sou meio boba Para essas coisas Porque eu acho Que todo mundo é bom Eu acho que todo mundo É do bem Até Eu me Eu me assustar Até eu Ser baqueada Mas está tudo bem Sabe? Eu ainda vou continuar Acreditando Que as pessoas são boas Eu ainda vou continuar Confiando No coração Na bondade Que cada um carrega Por isso Que é só no dia da colheita Que vai se separar O joio do trigo O mal do bem As boas sementes Das ervas daninhas Elas vão ser separadas No dia da colheita E até esse dia da colheita chegar Até nesse dia Mantenha o seu coração Você vai conviver Com pessoas ruins Você vai conviver Com o joio Eu te dou só um conselho Vigia Vigia Só isso Enquanto nós estivermos aqui No meio Do joio Vigia Guarda o seu coração Guarda Existem dois tipos de pessoas Os iníquos E os ímpios Os iníquos São aquelas pessoas Que são filhos Mas que não estão cumprindo O seu chamado Que vivem na iniquidade É o filho É o filho que não cumpre Ele é iníquo E tem o ímpio O ímpio É aquele não salvo O ímpio É o que carrega a maldade O ímpio É esse Traidor Que joga pedras Que fala nas costas Aquelas pessoas Realmente que não são salvos E que Não tem o coração Agora O ímpio É o que tem É o filho Mas é o que não cumpre É esse filho Que está afastado Que precisa entrar A iniquidade Nós precisamos De vencer a iniquidade E voltar a ser filhos Agora o iníquo O ímpio não O ímpio Tem um lugar pra ele Sabe de uma coisa gente O joio e o trigo Eles são muito parecidos Não tem como A gente Distinguir O joio e o trigo Eles são bem parecidos Por isso que eles se misturam Por isso que você pode se enganar Algumas vezes Eles são bem parecidos Por isso Que é só o Senhor Que sonda os corações Mais ninguém É só Deus Que sonda É só Deus Que sabe O que está dentro do coração De cada ser humano A gente acha Que conhece as pessoas Nós não conhecemos De verdade Por isso que nós não podemos Colocar a nossa expectativa Em pessoas Você não pode Achar Porque algum dia Elas podem te decepcionar O joio e o trigo São muito parecidos Só guarda o seu coração Sabe Porque na verdade Gente Deus Ele olha Para o teu coração Entende? Mantenha esse coração Em paz Mantenha um coração Puro Não durma Sem o Espírito Santo Não durma Sem o teu azeite Vigia Vigia Perdoa Limpa As pessoas As pessoas As pessoas fazem o melhor Que elas dão conta E você também erra Entende? E guarda a pureza No seu coração No dia da colheita O joio e o trigo Serão separados Mas entendam Escriou Está existindo Essa apostasia Essa frieza Da fé Nós estamos vivendo isso No mundo atual Então o macro O mal Está jogando o joio No meio do trigo Está jogando o joio No meio dos filhos Está infiltrando ali O mal No mundo Isso em macro Agora você pode Trazer essa parábola Para o micro Para a tua vida Entende? Para a tua vida E você entender Os joios Que estão Dentro de nós Sabe? E o que eu preciso fazer Para limpar esse joio? Os joios Podem ser pessoas Que eu deixo entrar Na minha vida Não deixa qualquer pessoa Entrar Ana Falou tudo Que eu precisava ouvir Deus tem te usado Ana Muito obrigada Glória a Deus Meu amor É Deus que conhece O profundo Nosso coração Exatamente Exatamente E acredite Pessoas vão te decepcionar O único Que não te decepciona É ele É só ele E é nele Que nós precisamos De agarrar Porque é só ele É perfeito E está tudo bem Quero dizer para vocês Isso Não é É sem julgamento Entende? É sem julgamento Porque na hora Que você tem Olha a Camila Colocou Quanta clareza Quando você tem Clareza disso Gente Você não julga mais Mas você traz Para a tua vida Eu fiquei muito magoada Uns dias Uns dias aí Para trás Um tempo Muito magoada Porque eu descobri Algo que feriu Meu coração Sabe? Algo que eu me senti Realmente traída E aí Eu não julguei A outra pessoa Mas eu fui Para o Senhor E falei Deus Qual momento Eu Eu Isso aconteceu Como que isso aconteceu Por que que eu Atraí isso Para a minha vida Aí ele me deu Essa palavra Do joio do trigo Você parou De vigiar E aí o inimigo Plantou a semente O inimigo plantou O trigo Você parou De vigiar Isso é muito sério Então Vigia Só vigia Quem está esperando Algo Só vigia Quem está em alerta Só vigia Quem sabe Que tem algo precioso Guardado em si Só vigia Quem está E espera A volta Quem está pronto Eu estou pronta Eu preciso vigiar Vigia Gente Quem vigia Quem está em alerta É essa pessoa Que sempre está pronta Sabe Igualmente Comigo Palavras Sábias Obrigada Senhor Por usar Essa mulher E é tão engraçado Que as coisas Que aconteceram Comigo Gente Quando eu venho Aqui E compartilho Com vocês Muita gente Falando Está acontecendo Isso comigo Ana Eu vivi isso As meninas falaram Alguns dias atrás E eu preciso Guardar o coração Eu sei Que nós vamos Descer Eu sei Que a gente Vai chorar Eu sei Que a gente Vai ficar triste Eu sei Que a gente Magoa mesmo Nós temos sentimentos Então aquilo Te fere mesmo Quando você ouve Te tira do eixo Você fala Meu Deus O que eu fiz Mas uma coisa Eu te digo Você não é vítima De nada De nada Nada, nada, nada Se isso aconteceu Tem algo Que você precisa aprender Então tira o aprendizado E comece a vigiar Para isso não acontecer Ana Estava há dois dias Na espera de um porquê Você foi instrumento Da resposta de Deus Ei Fábio Muita sabedoria Ana Deus te abençoe Você é luz Gente Esse aqui é o Fábio Gestor Gestor Da plataforma De eventos De eventos Já conhecem ele Fábio Bueno Seu Instagram é Fábio Bueno Fábio O Fábio Bueno O Fábio Bueno Nós estamos aqui na plataforma Está tendo método IP Método IP E eu parei tudo Para vir fazer live Está vendo Está lotado Método IP Lotado Maior turma até hoje Glória a Deus E eu estou aqui em cima É um lugarzinho Que a gente reservou Para alguns conselheiros E eu vim fazer live Mas está terminando a live Estamos aí Juntos construindo história Estamos juntos Resgatando almas Resgatando almas e vidas Que é sobre isso No final das contas É sobre isso Com certeza Sempre Sempre É para resgatar pessoas Depois vocês olham lá Gente O Fábio Bueno Que ele chama Viu É gestora aqui Do Eventos Deixa eu mostrar Para vocês Onde eu estou Para vocês verem Aqui Aqui é onde tem Uma salinha Está vendo Tem um cafezinho ali Um sofazinho Aqui que eu estou Gente Só que agora Eu vou descer Para o método IP Porque eu tenho Que voltar para lá Vim aqui Só para fazer Essa live Para vocês Eu precisava Ouvir essa palavra Amo sua vida Ana Também amo vocês Gente Ana Peço a Deus Para eu acessar o sangue Assim da forma Que você acessa Cris É simples Acredita em mim Busque ele Declara Já começa Gente O acessar o sangue É acessar O sacrifício de Deus É acessar o ouro O ouro líquido O sangue É o ouro líquido Aquele que vem Te purifica Te lave Te nutre E te protege Entende? Acessar o sangue É acessar a salvação É aceitar É aceitar O sacrifício De Deus Jesus Por você Jesus veio Morreu Para te salvar Ele Você Cheio de pecado Condenado A morte Ele desceu E falou Eu quero ela Eu quero a Cris Eu quero a Cris Baldo Porque ela é minha Mas ela está condenada Ela é uma pecadora Ela não merece Não tem nada Que você pague Que vai curar Ela Ninguém queria te comprar Você já estava ali Condenado A morte Jesus veio E falou Pois eu pago Com o meu sangue Que te resgatou Nas próprias mãos Eu pago Com o meu sangue A vida da Cris E ela é minha filha E ele te deu Uma identidade Nós somos filhos De adoção E ele te adotou Ele te pegou Na mão Ele foi lá Te curou Te tirou Todos os seus pecados Pelas tuas pisaduras Você foi sarada Pelas feridas de Jesus Você foi sarada Libertada E salva O que é acessar o sangue Gente? É só acessar isso É eu aceitar O sacrifício É falar Jesus O Senhor é o meu Senhor O Senhor é o meu Salvador O Senhor é o meu amigo O Senhor é aquele Que está ao meu lado Aquele que morreu Para me salvar E eu sou nada Sem você Porque sem você Eu estava condenada A morte Aquele que trata de mim Quem era eu? Nada Não era nada Não tinha vida Jesus veio para te entregar A vida eterna Para te salvar Isso é acessar o sangue Muitas pessoas Gente Não conhecem Essa mensagem Por isso que na Bíblia fala Nós precisamos De enviar a mensagem A mensagem precisa chegar As pessoas tem que entender Que elas vivem pela graça E o que é a graça? Não é o que você merece Mas eu vi o cordeiro O sangue do cordeiro Veio para morrer Por você Você tem que só acessar isso Entende? Mas não é porque você merece não É por amor Por amor Porque Ele te amou primeiro Ele te forjou Antes de você nascer Antes de você chegar No vento da tua mãe Ele já tem planos Ele já te amou Ele já cuidou Então Ele está com os olhos Para você Você é importante Preciosa Só que o inimigo Quer te convencer Do contrário Porque Ele já perdeu Então Ele quer te levar Para a perdição junto Eu não vou sozinho não Eu vou Eu levo um tanto Junto comigo Ele quer te convencer Do contrário Aninha Só confirmação Essa palavra Glória a Deus Ana Você traz paz Para o nosso coração Obrigada Meu amor Gratidão a Deus Por agir através de você Por tantas almas Amém 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 por isso Eu acesso O sacrifício Ana Obrigada Suas lábios Eu te fico Seu propósito é lindo Ana Você tem transformado A minha vida Tenho crescido E aprendido Sobre Jesus Glória a Deus Cris Verdade Eu amo Jesus Éramos trapos De imundice Ai gente Vocês são maravilhosas demais É pela graça Ana Como eu tenho tido Clareza da palavra Através da sua vida Glória a Deus Grata Isso me conforta Que Deus abençoe vocês Ana Já recebi o livro Que linda Obrigada Vamos fazer o nosso print Gente E a frase é Eu sou uma boa semente Deu? Deu? Eu sou uma boa semente Ana é doce Traz a palavra Com autoridade E conhecimento Obrigada Bia Forte demais Glória a Deus Ana Fala um dia Só de beleza Fala A beleza importa Fazer uma live Com esse tipo A beleza importa Combinado? Deixa comigo Nós vamos fazer Eu sou uma boa semente Que Deus abençoe vocês Viu? Você traz clareza e leveza Ai que linda Eu sou uma boa semente Que Deus abençoe vocês Até amanhã Até amanhã Beijo Amo vocês Viu? Beijo 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 Até Tchau 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 Tchau